E saio, a noite pesa, esmaga, nos passeios de lagedo, arrastam-se as impuras. Ó moles hospitais, sai das embocaduras um sopro que arrepia os ombros quase nus. Cercam-me as lojas tépidas, eu penso, ver sírios laterais, ver filas de capelas, com santos e fiéis, andores, ramos, velas, em uma catedral de um comprimento imenso. As burguesinhas do catolicismo resvalam pelo chão, minado pelos canos, e lembram-me, ao chorar doente dos pianos, as freiras que os jejuns matavam de histerismo. Num cutileiro de avental, ao torno, um forjador maneja um malho rubramente, e de uma padaria exala-se, ainda quente, um cheiro salutar e honesto, a pão no forno. E eu, que medito um livro que exacerbe, quisera que o real e a análise mudessem. Casas de confeções e modas resplandecem, pelas vitrines olha um ratoneiro emberbe. Longas descidas, não poder pintar, com versos magistrais salubres e sinceros, a esguia difusão dos vossos reverberos e a vossa palidez romântica e lunar. Que grande cobra, alubre que pessoa, que espartilhada escolhe uns chales com debucho, Sua excelência atrai magnética entre luxo, que, ao longo dos balcões de mogno, se amontoa. E aquela velha de bandós? Por vezes, a sua terrena imita um leque antigo, aberto. Nas barras verticais, a duas tintas, perto, escarvam à vitória os seus meclema burgueses. Desdobram-se tecidos estrangeiros, plantas ornamentais secam nos mostradores, flocos de pó de arroz pairam sufocadores e, em nuvens de cetins, requebram-se os caixeiros. Mas tudo cansa. Apagam-se nas frentes os candelabros, como estrelas, pouco a pouco. Da solidão regoga um cauteleiro rouco, tornam-se mausoléus as armas sós urgentes. Dó da miséria, compaixão de mim. E nas esquinas, calvo, eterno, sem repouso, pede-me sempre a gemola um homenzinho idoso. Meu velho professor, nas aulas da latim.